É um novo dia, grito ao acordar Coisas boas vão chegar Danço e canto, vivo o momento Exprime aquilo que vai cá dentro Não deixes para amanhã nem para depois Tu vais conseguir Mas não é num dia nem dois Não podes desistir Só eu sei como estou feliz Vivo agora sem ninguém Sempre foste uma boa atriz E agora dizes que estás bem Se a tua vida não é boa o suficiente Dou-te um pouco da minha Eu agora vivo o meu presente Já não és minha rainha Tira-te a coroa Dou tudo para que não haja fim Tu vais conseguir Se eu não fizer ninguém faz por mim Não podes desistir Só eu sei como estou feliz Vivo agora sem ninguém Sempre foste uma boa atriz E agora dizes que estás bem Só queria um dia sermos os tais Dividir, conquistar os nossos ideais Partilhar a benção dos nossos pais Dar-te um anel ao pôr do sol do cais Mas acabou-se o que era doce A gente aí nervou-se Já nem sabia agridou-se O que fazer então É consumir e consumar a nova situação Assumiu não fui na contramão Encontrei uma nova mão, outra visão Me levou para outra terra, outra dimensão Me guiou para a minha verdadeira visão Se eu olhar para trás fui na minha estrada Escorreguei-te, pensei na minha caminhada Mas não me arrependo de tudo o que fiz Porque hoje estou em paz, hoje estou feliz Só eu sei como estou feliz Vivo agora sem ninguém Sempre foste uma boa atriz E agora dizes que estás bem Só eu sei como estou feliz Vivo agora sem ninguém Sempre foste uma boa atriz E agora dizes que estás bem Estou feliz 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 Estou